o dia das mães talvez você vai estar me ouvindo agora esse vídeo também não tenha mãe assim como eu não tenho minha mãe faleceu eu era bem jovem 13 anos a memória dela ainda né não tem muita recordação porque não registramos muitos momentos juntos em fotografia e mais pude né compartilhar ter com ela muitos momentos bons né muitos puxões de orelha que hoje eu dou risada mas que fez o meu meu crescimento e ainda faz então toda a essência dela toda a parte boa toda a parte aqui que me completa né humor alegria preocupação é todas as partes positivas eu tenho que também na minha memória no coração eu não esqueci disso é tudo que de repente ela me cobrou e foi para o meu para o meu aprendizado para o meu crescimento meu dos meus irmãos então você que não tem sua mãe você perdeu por muito tempo ou recentemente guarde procure guardar essas coisas que sua mãe te ensinou que você aprendeu que você tem no coração é cobrança ela vai cobrar parte faz parte da mãe sua mãe vai te cobrar e é para o seu bem por mais que você não entenda é para o seu bem sempre vai ser tá a mãe não cobra não te pede o que você não não pode dar ela sabe que você vai dar vai colher o fruto lá na frente eu talvez os meus meus frutos estão colhendo hoje né e eu agradeço a minha mãe que já se foi que já está no céu por tudo que ela me ensinou ela não montar aqui comigo para que na verdade ela tá aqui né para ter se isso mas ela em algum lugar ela sabe então mãe é obrigado você filho filho você aproveite agradeça seja grato por tudo que ela te faz mas esteja com ela registra os momentos de um abraço compartilhe momentos seja feliz com sua mãe perdoe sua mãe às vezes tá às vezes ela merece perdão mas é mais você tem que ser perdoado do que a sua mãe sua mãe é sua mãe tá feliz dia das mães para você que também não tem sua mãe assim como eu mas tem ela aqui no coração e aqui grande abraço feliz dia das mães a todos